E aí gente, beleza? Eu tô chegando do stand e obviamente a primeira coisa a fazer depois de chegar do stand é sempre limpar as armas. Hoje eu vou testar um kit da Shotgun, um kit de limpeza bastante completo que eles me enviaram aqui e eu vou mostrar pra vocês, vou dar uma olhada. O kit da Shotgun é esse aqui, esse é o modelo, vem neste tubo intitulado Kit Operator. Kit de manutenção e limpeza de armas. Vamos dar uma olhada o que é que vem dentro aqui. Um manualzinho. E algumas peças, eu vou mostrar uma a uma pra vocês, deixa eu ver se tem um nome aqui, conforme eles dão. Explorador Ponte Agudo, acredito que seja este aqui. E uma espátula dupla, não sei qual que é qual. Enfim, são duas peças, vou tentar pegar bem no detalhe aqui, que podem ser utilizadas obviamente para limpar a arma. Esse material aqui é uma espécie de polímero, plástico, então obviamente não tem problema, não tem risco de, não tem como riscar a arma. E aí a gente tem ainda Kit Operator Vamos lá, vou colocar aqui, solvente, pólvora e chumbo. Shampoo bélico, óleo, óleo, opa, e óleo protetivo. As duas peças, aí tem uma escova de metal, né, de dois tamanhos diferentes. Uma mais fina e uma mais grossa, tem uma escova mais delicada, e uma conserda de nylon, né, um material sintético. É nylon e latão. E vem também, obviamente, com essas flanelas aqui. Acho que vale até a pena dar uma olhada nas flanelas. Flanela 1, solvente, dá pra ver aí? Vamos ver. Flanela Flanela 2, shampoo, flanela 3, óleo. Muito, muito bem, muito caprichado, né, desse material da Shotgun aqui. Vamos dar uma olhada aqui no manual. Isso aqui é o que vem naquela, na parte externa do invólucro, né. Chemical Kit, limpeza de armas, solvente. Solvente é um produto quimicamente elaborado para facilitar a remoção dos resíduos específicos das armas de fogo. Não agride as partes plásticas e borrachas, biodegradável, e assim por diante. Ele explica cada um, mas o shampoo, o óleo, o óleo, mantenha fora do alcance de crianças. E tem uma sugestão de uso aqui. Eu vou, eu vou seguir a sugestão de uso aqui, de acordo com o que tá no manual pra fazer a limpeza hoje. Segura aí. Vamos ver então. Sugestão de uso, de acordo com o manual da Shotgun. Desmonte sua arma em primeiro escalão, separando e organizando as peças. Bom, eu estou chegando no stand. Arma na cintura emuniciada. Arma fria, segura para o manuseio. Desmontagem em primeiro escalão. Ok, vamos lá. Vamos em frente então. Item 2. Aplique o solvente Shotgun nas áreas específicas onde perceber o acúmulo de resíduos e sujeira. Deixe agir por um minuto. Solvente qualquer. Solvente, polvo e chumbo. Shampoo. Óleo. E olha, esse aqui mesmo, solvente. Vamos ver. Nunca usei esse aqui também. Deixei entender como é que funciona o bagulho aqui. Ah, tem um sprayzinho. Ninguém viu, hein. Então eu vou passar algum spray aqui. E deixar agir por um minuto. É, o tosco tinha que estar fazendo isso aqui em cima dessa... Dessa panela aqui que é a número 1, solvente, tá? Ninguém viu esse negócio. O vídeo só é gravado uma vez. Tá tudo certo. Sempre tem o tosco, né? Então tá, apliquei aqui o solvente. Deixe agir por um minuto. E a gente já continua o vídeo. Olha. Vamos ver se é bom, mas o cheiro é gostosinho. Deve até pousar de perfume esse negócio aqui. Melhor que o WD-40. Enquanto dá um minuto aqui. Vamos lá. Item 3. Com a escova de nylon. Não sei se vai dar pra ver. Com a escova de nylon, esfregue até perceber que os resíduos descolaram-se da peça. Caso tenha dificuldade em determinados resíduos, utilizar a escova de latão. Retire a sujeira e resíduos com a flanela número 1 composta do kit. Essa aqui eu não tava fazendo em cima. Tudo bem, ninguém viu. Vamos lá. Vamos começar. Pra limpar o bom, como tem duas, dá pra ir até a parte mais funda. Pra quem ainda não descobriu, a arma que eu tô limpando aqui é a minha Bersa Thunder Plus, que é uma velha de guerra pra caramba. Já passou da hora de aposentar essa arma. Eu... Quero trocar essa... Essa Bersa aqui. Justiça seja feita. Não tenho nada pra falar contra essa arma. Nunca me deixou na mão. Sempre funcionou muito bem. Só tô passando um sorvente aqui nessa oxidação, mas aparentemente aquela oxidação que tava no começo do vídeo. Já dei uma limpadinha aqui, né? Só acho que só o nylon hoje vai ser suficiente. Não vamos precisar do latão. Eu não sou tão porco assim, não. Prometo pra vocês. Deixei a arma mais suja Para fazer o vídeo, tá bom? Eu juro que eu sou mais legal que isso. Beleza? Ok. Vou dar uma passadinha no latão aqui, é só pra gente ter uma ideia. Só pra fazer o vídeo certinho, né? Só pra testar todas as peças. Todas as partes do kit. Todas as peças do kit. Tá bom. Vamos lá. Item 4. Aplique o shampoo bélico da shotgun em toda a superfície do chassi e peças das armas. E deixe agir por alguns segundos. Tá bom. Agora... Deixa eu limpar esse excesso aqui, então. Com esta flanela. A molinha acabou ficando pra trás, né? Mas tudo bem. O nosso jack de cada dia já tá reservado ali. Que é a parte mais importante de qualquer dia de treino, né? É o whisky charuto e caixinho. E aí, então, a próxima parte, a gente traz a próxima planela aqui. E aplica o shampoo bélico. Vamos achar qual que é o shampoo bélico aqui. Shampoo bélico por toda a... Ah, é, mano, é isso? Vamos ver. Agora o shampoo bélico. Agora o shampoo bélico não vai mais tentar desfosquear. Toda pra mim é toda. Vamos ver. E deixa agir. Bom, dá pra ver que tá começando a cair mais limpinho já aqui os resíduos, né? Em comparação com o início do vídeo. Eu só não vou limpar o carregador pra esse vídeo aqui, tá, gente? Porque eu sou meio folgado mesmo. Vamos ver. Deixa agir. Tá algum tempo, né? Enquanto agir, eu vou ler o próximo aqui. Escovar todas as partes e peças com a escova de nylon e de limpeza com as cerdas de crina, shotgun. Limpar bem com a fanela. Recomenda-se refazer esse procedimento. Seque a arma utilizando a fanela número 2. Talvez eu não devesse estar fazendo isso aqui em cima, mas tudo bem, ninguém precisa saber. É a primeira vez que eu tô usando, seguindo essas instruções. Então, vamos. Limpar toda a arminha. Com o shampoo. É a instrução deles, hein? Tô fazendo o que diz o manual. Tá. 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 E a gente seca, então. tudo com a fanela número 2. Eu já vou passar as coisas aqui para a fanela número 3. Vamos ver. vai ficar uma teteia. Vai ficar uma lindeza. Vai ficar uma lindeza. em Brasília. Em Brasília, pode experimentar. A gente teve alguns feedbacks lá da galera que utilizou. A gente passou para a fábrica. A gente teve alguns ajustes e aprimorando ainda mais o produto, né? Ok. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Beleza Então aqui está a arma após o shampoo Em frente Aplica-se o óleo protetivo Shotgun nas partes Deixe agir por 15 a 20 minutos Obviamente eu não vou fazer vocês esperarem aqui comigo, tá bom? Vamos lá Óleo protetivo Vamos lá, protetivo é disso? Isso aqui Olha, o manual da Shotgun não diz Deixa eu ver aqui Eu só costumo usar Não costumo usar óleo em excesso Só nas áreas de Mais Mais importantes, né? De maior atrito Mas aqui não é lubrificante Isso é protetivo Então pode ser na parte externa também Ok 20 minutinhos Eu não vou deixar vocês esperando aí Obviamente A gente vai dar um pause aqui Voltamos em 20 minutos Enquanto está passando os 20 minutos aqui Eu vou ler só uma parte para vocês Está no manual também, né? A gente ficou aqui de deixar o O óleo protetivo agir de 15 a 20 minutos E lá está o seguinte Este tempo é justamente para ver a penetração e retirada de oxigênio das microfissuras Boa parte do óleo protetivas Boa parte do óleo protetivo estará impregnado na superfície Retire o resíduo de óleo utilizando a flanela número 3 Neste instante, sua arma estará limpa, sem resíduos e com uma camada protetiva Faltando apenas a lubrificação das partes móveis Só para ficar claro, gente O kit não acompanha nada para limpeza do interior do cano Normalmente, obviamente, quando eu limpo a minha arma eu passo um board snake por dentro do cano Para esse vídeo aqui eu não vou fazer isso Para que as pessoas não se confundam quanto ao kit e quanto ao meu material de uso próprio Então, na verdade, não passaram 20 minutos ainda Mas eu vou terminar aqui a limpeza ignorando esta parte Apenas para efeito de demonstração Que diz respeito a tirar o excesso do óleo protetivo A gente tira o excesso com a flanela número 3 Ok Beleza Excesso retirado Coloca a flanelinha aqui outra vez As três peças da arma Vamos ver lá E agora sim Sete Utilizando o óleo lubrificante shotgun Aplica-se o mínimo possível nas peças móveis visíveis Uma gota a cada corrediça da pistola ou no eixo de suporte do tambor, por exemplo Retirando o excesso com a flanela ou bastonete de algodão Então, este é o lubrificante É isso que eu ia dizendo aqui Quando eu peguei o outro óleo Antes de ler o manual, né A gente quer fazer o negócio antes de ler Só pode dar merda mesmo Então vamos lá Eu realmente sigo esse padrão Que é colocar Não colocar excesso de óleo Muito embora não haja Grandes problemas em excesso de óleo Em regra, na minha opinião Uma gotinha só Para mim está legal Ah, na verdade eu não li aqui Mas obviamente a próxima passo é remontar a arma, né Monte o armamento Verifique sobre se há alguma necessidade De complementação de lubrificação Com a 9 e o último Com a flanela número 3 Passe por toda a superfície da arma Para retirar o excesso E espalhar o óleo Sobre essa lente na superfície Finalizando e testando Os mecanismos Uma montada Essa aqui é uma berça Ela não dispara sem o carregador Então Para testar Eu vou fazer o seguinte Pegar o meu carregador Tirar as munições dele Desmuniciar o carregador O carregador vazio, certo? O carregador tem que limpar também Mas vai ficar para outro vídeo, hein? Carregador vazio Arma vazia Ok Decoca Ok Trava Gente É óbvio que esse aqui Não é um vídeo completo De limpeza de armas Foi só para mostrar A utilização do kit da Shotgun Segundo o manual da Shotgun Eu particularmente Não utilizo exatamente Estes passos Muito embora É óbvio Que seguindo os passos Da Shotgun Que inclusive é parceira da Propoint Que tem curso de armeio Então é altamente especializada Neste Em outros assuntos É mais que o suficiente Para que você possa Prover A manutenção Do seu equipamento Não vou fazer aqui Os testes Nem o tipo de limpeza Que eu faço Normalmente E sim O padrão da Shotgun Esse aqui então Mais uma vez É o kit que vem São três flanelas As peças Acabou não sendo necessário Utilizar todas As peças disponíveis São estas aqui E a gente tem todos aqueles Óleos E solventes Eu vou ler para vocês Conforme está aqui Dá uma olhada comigo Kit composto por Uma escova dupla de nylon Uma escova dupla latão Um pincel limpeza Um explorador pontiagudo Uma espátula dupla Três flanelas Um shampoo bélico Shotgun Em spray Um solvente Shotgun Em spray Um óleo protetivo Anticorrosivo Shotgun Em spray Um óleo lubrificante Shotgun Esse não é em spray Aquele que a gente fez a gotinha Minha gente Espero que o vídeo tenha sido útil Para apresentar esse produto Para vocês Espero que a Shotgun Tenha cada vez mais sucesso Que todos De vocês Espero que vocês se armem Estejam preparados E cuidem Tanto dos seus armamentos Quanto do treinamento De vocês Feito minha gente Unidos Somos invencíveis Inscreva-se no nosso canal No Youtube Siga a campanha de aumento No Facebook Cadastre-se Ainda que gratuitamente Pelo No www.defesa.org Unidos E apenas unidos Nós somos invencíveis